Eu quero que você me fale o que você acha desse som, olha só. É um som meio esquisito, né? Você acha bonito esse som aqui? Bonito, feio, agradável, desagradável? Vou dar um pouco mais de contexto. Seria a escala desse som. Estridente, né? Eu diria que esse som é estridente. Agora, se eu tocar esse som aqui, olha só. É exatamente isso. Eu só fiz dessa forma, mas... O que eu tinha tocado era exatamente esse acorde que rola aqui. E isso aqui você já ouviu. Isso aqui é Stairway to Heaven. Let's have, maravilhoso. Isso aqui é, por exemplo, ficar aqui geralmente, ou eventualmente, melhor, As coisas fora de contexto, elas podem soar esquisitas ou eventualmente desagradáveis. Isso tudo é muito relativo. A mesma coisa eu posso te dar junto com isso aqui, olha. Isso é um intervalo de semitom. É super esquisito, né? Eu toco as duas notas ao mesmo tempo, mas se eu fizer... Se eu coloco assim um contexto, já fica mais bonito, fica mais agradável. Então, sempre leve o contexto em consideração.